O mundo espera, tá combinando, tá combinando, tá lá lá, solidão. Todo dia, meu meu cara, né? Tá, tá ligado, vamos lá, hein? Vamos, né? A banda tá pronta, vamos beber, irmão? Tá? Vai! Vamos lá, Luísa, vamos lá, Luísa! Agora não, é assim. Agora vai, Luísa, a cabeça. Toda live tem esse problema, hein? Toda live tem esse problema. Ah, botaram pra cantar, eu canto. Tô nem aí. Agora, agora! Vai, ah, pelo amor, não vai de novo, hein? Ainda não vai. Ainda não vai. Quer ver como é que a minha banda funciona? Quer ver? A minha banda funciona. Vai lá, toca aí, toca qualquer coisa. Cuidado, mostra que nós funcionamos, vai. Tá louco, lá? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Vai, não vai. Ei, 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 ei. É música brasileira. Tem que ser modão. Música brasileira. Como? Ah, essa? Não, Nego Gato, pode. Nego Gato. Daqui a pouco tem o meu rato. Daqui a pouco tem o meu rato. Parou, parou. Começa agora a live do Ratinho com... Ah, a live do Ratinho não, é deles a live. Eu tô aqui só com o garção. E tô aqui porque eu achei que ele ia ter... Eu achei que ele podia tomar, mas não pode, né? Não, não pode beber, não. Não pode beber. Não pode beber? Poder pode, mas não pode mostrar. Eu descobri hoje uma coisa interessante. O Leonardo gosta de groselha. Quer ver? É verdade. Eu queria mostrar. Groselha. Suco. Suco de groselha, né? Quem é? Ó, ó, ó. Ele... Eu tava tomando ali. Falei, ele gosta de groselha, ó. Groselha. Ninguém acredita que... Eu tô gostando de sorvete de groselha. Eu também gosto, nossa senhora. Não é bom? Fala a verdade. Bom sorvete de groselha também. É bom demais, é docinho. Pô, Zé, ela é meio estranha essa. Mas enfim... Vamos lá. Eu queria saber que horas eles vão começar a cantar. Eu já tinha começado. Vamos ler um braço... Ah, agora tá pronto? Já começou, já começou. Ah, já começou. Então vai. Avisa, porra. Estamos no YouTube. Estamos brincando aqui pensando que não tinha começado nada. Não, já começamos, já estamos. Então vamos embora. Não tem jeito de tocar uma música pra eles tocar lá? Vamos lá. A banda vai. Vai. Vamos ver se vai, vai. Não enrola, não. Não descansa. As dez vezes eu falei que vai. Eles têm problemas, menino. Tem certeza? Eles vieram, os músicos vieram? Que desgraça é essa, gente? Ah, estão tocando lá ou não tá saindo logo daqui? Quantas lives você já fez? Agora, agora veio. Quantas lives você já fez? Dez. Dez lives. Você já fez quanto lá? Eu, eu não sou muito, muito, muito. Você não gosta de trabalhar muito, né? Não, eu não gosto pra caramba. Tanto que eu pensei que eu ia parar de cantar. Todo dia eu acordo seis horas da manhã. Ele aqui mudou lá pro nordeste e falou, nunca mais vou cantar. Aí começou a cantar. Ele voltou pra cá, pra São Paulo. Lá voltou. Agora vai pra Minas. Aí, aí me encerrei. Agora foi pra Alfenas. Alfenas, Alfenas. Lá apaixonado pelo sul de Minas. Não sai mais de lá. Me encerrei de todo trabalho lá, né? Eu pensei que ia acordar. Você tava montando uma casa de show lá. Como é que ia chamar a casa de show lá? Vai chamar a Arena Alfenas. Hã? Arena Alfenas. Arena Alfenas. Quantas pessoas vai caber? Enquanto tiver pronto tudo. Enquanto tiver pronto, no geral, total, 50 mil pessoas. Quantas pessoas tem na cidade, Alfenas? 78 mil. Fora do estudante, né? Que tem uma faculdade que tem estudante. Aí vai fazer show pro entorno. Muito bem. Muito bem. A hora que tiver tudo pronto, continua. Foto de fã. Foto de fã. Foto de fã. Salto meu, hein? Salto meu, Juninho. Vamos ver se tem foto de fã do Leonardo. Vamos ver. Vamos ver se tem. Vamos ver se o Leonardo lembra. Cadê? Olha lá. Você lembra? Você lembra de onde você tirou essa foto, Leonardo? Onde é que eu vi essa foto? As pessoas tão mandando fotos. Nós pedimos fotos? Lembro. Você lembra de onde foi essa foto? Eu não sei. Foi lá no... Vamos lembrar. No canta viola. Onde é que foi essa foto? Vai. Se for na zona, ele tá ralado. Altino Capango. Angola. Angola. Quando você foi fazer sonho, é gola. É verdade. Sonho é gola. Angola. Tem no Luís Carlos também? Então coloca lá uma foto. Cadê? Ah, vamos aqui. Vem cá. Vem cá. Aqui vocês ficam mais de perto. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o Luís Carlos. Lembra de onde foi essa foto? Tchau. 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 Tchau.